Deixa eu falar com esse rapaz aqui, gente. Eu acho que ele é a rapa do Tacho? É, a rapinha do Tacho. É o Lima Júnior. Bom dia. Bom dia. Posso? Pode falar. É um prazer estar no seu programa aqui. Pois é, tô sabendo. Você toca viola, hein, menino? Viola e guitarra também, não é isso? É, mas eu imagino que foi um pouquinho de tudo, né? Como é acompanhar os irmãos aí, os mais velhos? Ué, esse cara aqui, esse aqui é o razão do meu viver. Nossa, gostei. Tá vendo? Isso que é um irmão reconhecer e valorizar o outro. Por isso que é um trabalho em família que dá certo, tá vendo, gente? Tudo que é em família tem, só tem que dar certo, não é isso? É verdade, é. Só lembrando que eu sou o mais velho de casa, né? Ele é o mais novo. Aí o banho é do meio, né? Eu abri o buraco e ele tampou. Meu pai, meu pai. Mas quando a saudade dói demais a minha dor. Moçada do meio, né? Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh